Black Music Mano, eu te juro mesmo que é com ela que eu quero ficar Mano, eu te juro mesmo que é com ela 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 Nosso amor vai cuidar Se vai cuidar E aqui ninguém vai nos parar Nosso amor vai cuidar E aqui ninguém vai nos parar Diggidindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Menina linda a minha chérie O que me faz sorrir Da noite e da dia me deixaste feliz Menina linda a minha chérie O que me faz sorrir Da noite e da dia me deixaste feliz Nosso amor vem cuidar E aqui ninguém vai nos parar Nosso amor vem cuidar E aqui ninguém vai nos parar Música Lambamento e o casamento Filho de Zambéia Filho de Zambéia